Olá pessoal, mais um quadro da segunda hiperlúcida. Eu sou Murilo Veralino, formado em tecnologia e análise de dados pela Claretiano e estudo a Conscienciologia desde 2008, no segundo semestre de 2008. Eu sou Rosana, psicóloga, mestre em educação, auto-pesquisadora da Conscienciologia desde 2002. E nessa segunda-feira vamos falar de um tema bem interessante, o exemplarismo cosmoético. O exemplo arrasta, e cosmoético tem a ver com a ética cósmica, não é mesmo, Rosana? É, o cosmoético é além da nossa... todo profissional tem a ética de cada profissão. E a cosmoética vai mais além, ela vai até nos pensamentos. O pensamento dela, às vezes, vai atingir a pessoa. Então a cosmoética amplia para essa parte aí. É uma ética cósmica, que vale não só para esse planeta, como para outros planetas, e não só para essa dimensão intrafísica, como para outras dimensões. É, e o direito, o para-direito também, até das consciências extrafísicas, que não estão mais nesse corpo aqui e nas intrafísicas. Então ela amplia, ela amplia a ética aqui, mais da moral, da conduta moral, ela é além disso tudo. Para as pessoas entenderem uma situação que possa ser ética aqui na vida terrena, não necessariamente é cosmoética, não é mesmo, Rosana? Tente explicar essa questão aí. É que os pensamentos também, pensamento, sentimento e energia atingem a pessoa. Às vezes a pessoa não fala, mas só a ruminação dos pensamentos, às vezes está atingindo a própria energia da pessoa. Então assim, a cosmoética não fecha os olhos, polianismo, tudo cor-de-rosa, mas é não desejar o mal. Mas a gente pode ver o mal, mas não desejar o mal, porque isso não perdura para sempre. A gente como estuda o universalismo, as consciências intrafísicas, extrafísicas, que além desse corpo da matéria, a gente sabe que aquele é o momentâneo, que aquele comportamento da pessoa, da consciência intrafísica, ou da própria consciência extrafísica, vai chegar uma hora que ela vai ter que reciclar. Então a cosmoética vai ter um olhar mais profundo nesse quesito, até de genética, paragenética, que só ela vai superar em um dia. Então a gente não vai ser ingênuo, mas não vai pensar mal da pessoa, não vai querer o mal da pessoa, vai querer o melhor para ela, o que aconteceu melhor para ela, ou para o grupo, ou para o que seja, que esteja no contexto. É bem explicado, é a questão que o fato da pessoa pensar mal da outra já é uma situação anticosmoética. E o exemplarismo cosmoético, a consciência que eu acabei percebendo que mais praticou isso aqui no intrafísico foi o professor Waldo Vieira, porque muitas pessoas não compreendiam ele devido a essa visão mais ampliada da ética, ele que criou essa palavra. Tipo, não necessariamente foi ele, mas ele acabou escrevendo, falando sobre isso, até o Paulo Coelho falou que se embasbacou por ele ter criado essa palavra. Mas o processo do exemplarismo arrasta é porque muitas pessoas acabam percebendo certas lideranças, percebendo certas pessoas se destacando e acabam se inspirando. Mas o tema de hoje é mais amplo ainda, não só na questão exemplar da vida humana, é uma questão exemplar, de modo mais ampliado, que tem total relacionamento com a cosmoética, com a ética universal, a ética mais ampliada. E o porquê, na minha opinião, o professor Waldo foi bastante exemplarista, porque independente do nível de consciência, ele ajudava, independentemente da pessoa não saber falar, não saber se portar, ficava, às vezes, até amedrontada ao chegar perto dele. Mas eu recordo, e recentemente eu mandei uma pergunta para o professor César lá no Calepino, ele falou que o professor Waldo sempre já sabia que ele chegava. Então, a primeira vez que eu estive lá, e ele veio na minha direção, provavelmente alguma consciência extrafísica que estava comigo avisou ele, e ele acabou vindo ali no caminho da lógica me cumprimentar. Então, o parapsiquismo dele era tão estrondoroso, tão acima da média, que isso deixava as pessoas com uma certa incompreensão, senti até uma sinalética aqui no meu ouvido, e com essa incompreensão, algumas pessoas ficavam temerosas, e outras ficavam fazendo piadinhas, fazendo coisas que ele até enumerou uma listagem dos apelidos que a galera acabou criando a respeito dele. Então, o professor Waldo, ele tirava onda das pessoas, da ignorância das pessoas. Ele, tipo, sabia lidar muito bem com a incompreensão alheia. Não é o meu caso. Eu estou tentando, estou melhorando. Mas esse processo de não saber lidar com a incompreensão tem a ver com o egão, não é mesmo, Rosana? Com a incompreensão alheia. A gente pode falar com a coisa da anticosmoética. Tem a cosmoética e a anticosmoética. Tem exemplos cosmoéticos e exemplos anticosmoéticos. Às vezes, uma pessoa que pode influenciar muitas pessoas estão dando o exemplo anticosmoético. Às vezes, a moda. Às vezes, a pessoa vai manada atrás da coisa. Então, não é uma coisa legal. Ah, só porque a pessoa é artista ou é, sei lá, geral. Às vezes, uma pessoa chama muita atenção e, às vezes, a pessoa acha que aquilo é o certo. Então, às vezes, existem exemplos anticosmoéticos e exemplos cosmoéticos. E a coisa do ego, o ego, ele se acha, ele mesmo se acha grandão. Mas o nosso ego faz parte. Até teve agora um círculo mental somático sobre o ego. Acho que é círculo mental somático. Eu sempre confundo ali... Vida centrífuga. É, vida centrífuga. É bem interessante essa tertúlia, porque ele fala do... É, o círculo mental somático. É bem interessante que ele fala ali desse ego, que o nosso objetivo é sair do ego mais centrado, egoístico, e entrar para o ego mais assistencial, interassistencial. De fora para o coletivo. Para o coletivo. E eu achei interessante que esse verbete, ela fala do individual e do individualismo. Então, é diferente. Seria a questão... A pessoa tem uma individualidade, mas ela não precisa ficar no egocentrismo, no individualismo, só ali com os botões dela. E é o que mais acontece, nessa era das redes sociais, você vê cada pessoa no seu clã, no seu grupinho, e querendo se mostrar virtualmente. E o Júlio César, não. O Júlio César, não. O Júlio Almeida está de parabéns, por ter coragem ali de colocar até alguns furos dentro da própria concilogia, certas pessoas em seus grupinhos ali se achando evoluídas, mas não vão ali debater, não vão ali trocar ideia de igual para igual. Então, o Júlio acaba fazendo isso. O chão de orelha, não é? Porque essa coisa do exemplarismo, o que é? O líder, o líder nato mesmo, ele faz, ele dá o exemplo, e a pessoa ali, ela vai, ela vai e entra num estado de... Deu o potencial dela também seguir outro exemplo. Então, é um passar de bastão. Pensa o professor Waldo só ele fazer tertúlia, verbete, tertúlias. Ele foi dando o exemplo dele e ele proporcionou isso para várias pessoas. Hoje, a gente assiste as tertúlias diárias com vários auto-pesquisadores. É a questão da liderança compartilhada teática, teórica e prática. E o professor Waldo é tão exemplarista que recentemente foi criado um livro, Antologia, do professor Waldo Vieira. A gente até falou desse livro, né? A gente já falou desse livro. A professora Fernanda, lá no Calipino, até indicou. E tem tantas histórias que vai ter outra edição, com certeza. É, vai ter mais a coisa de várias pessoas darem um relato, porque esse livro mostra o quanto o professor era assistencial. Então, às vezes, ele se preocupava até com Ah, você já almoçou? Você já jantou? Para mim, ele perguntou assim, Oh, leva a tua águinha aí. Então, assim, são coisas que, às vezes, as pessoas acham que ele queria, assim, Ah, aquela coisa difícil. Não, a conscienciologia, a consciência somos nós, né? Nosso self, nossa essência. Então, ele só deu uma faxinada boa ali e ele deu o exemplo mesmo e deixou o exemplo de um mega líder mesmo, um líder bem cosmoético. E ele criou uma ciência que faz a ligação da vida terrena, da vida material com a questão consciencial, espiritual. Isso é muito difícil, isso ninguém tinha conseguido na Terra. E até antes de conhecer a conscienciologia, assistindo uma entrevista com o Amity Gozuam, ele fala, né? Sobre essa possibilidade de fazer a ponte entre a cientificidade e a espiritualidade. É isso que a conscienciologia faz, poucas pessoas compreendem, mas está tudo certo, né? Não é para ser uma ciência disseminada e vamos ficar por aqui. É para todos mais. Está acabando o nosso tempo e até a próxima segunda hiperlusta, pessoal. Valeu pela atenção aí, Dada. Valeu.